O deputado estadual do MDB, Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, recebeu na sexta-feira, 19 de maio, o título de doutor honoris causa, entregue pela UCEF, Centro Universitário de Itapiranga. O título de doutor honoris causa, concedido por uma universidade, é considerado a mais alta honraria que a instituição pode oferecer a um indivíduo. Em latim, honoris causa significa por causa da honra e a concessão é para pessoas que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem de maneira significativa para a sociedade. O reitor da instituição, Leandro Sorgato, destacou a importância do título e reconheceu a liderança política do deputado à frente do Poder Legislativo catarinense. A comunidade acadêmica entendeu por unanimidade que seria interessante homenagear aquele cidadão da nossa região, do extremo oeste catarinense, que pela primeira vez dirige a Assembleia Legislativa. Pela primeira vez um cidadão do oeste dirige um poder em Santa Catarina. Então nós, enquanto instituição de ensino, entendemos que o deputado Mauro de Nadal, o doutor Mauro de Nadal, tem as condições totais de elevar a nossa instituição com esse título e nós, obviamente, nos sentimos agraciados, felizes por poder fazer a sua homenagem justa. Ele que é um representante aqui da nossa região, estamos muito contentes. A outorga do título de doutor honoris causa ao deputado estadual Mauro de Nadal reuniu convidados de honra, autoridades políticas e acadêmicas. O presidente da LESC destacou a relevância do título e o compromisso que a honraria traz daqui para frente à sua carreira política. Um sentimento de muita gratidão. Gratidão ao nosso estado de Santa Catarina, mas acima de tudo ao nosso reitor Leandro Sorgato, a todo o corpo acadêmico, as pessoas que confiaram em mim, esse momento ímpar também para a universidade ser o primeiro a receber o título de honoris causas, doutor honoris causas. Então, para mim, é algo que me motiva ainda mais a continuar a luta, o trabalho em defesa de Santa Catarina e dos catarinenses, cada vez mais comprometido. E com essa titulação, este compromisso aumenta ainda mais.